Pessoal, o carnaval terminou e aí a gente ainda tem vários editais e concursos previstos. Você que aproveitou esse periado tanto para descansar ou para estudar, você já tem que estar preparado porque muitos órgãos já prometeram que vão lançar edital até o final de fevereiro e alguns até aí no início de março. Vou falar rapidamente somente de alguns órgãos, lembrando que todos vocês encontram lá na nossa matéria e também lembrando que a gente quer ouvir a opinião de vocês. Quais que você acha que vai sair primeiro? Um dos que é o mais aguardado é o concurso EJ do Rio de Janeiro. A assessoria de comunicação já deu ali uma prévia do cronograma e falou que o edital deve sair até o dia 28 que vai ser, que cai nessa sexta-feira desse mês. Lembrando que a banca já foi escolhida, é a CEPRASP, são 160 vagas, cargos de nível médio e nível superior e aí a gente fica no aguardo desse edital. Outro edital também que deve sair até o final de fevereiro, a gente está falando do edital da Assembleia Legislativa do Ceará. A Assembleia tinha dito que o edital sairia no dia 20, antes do carnaval, isso não aconteceu, então a gente também está na expectativa de que ele saia aí até o final de fevereiro. Lembrando que a gente também tem vários outros certames para diversas áreas, áreas de segurança pública, a gente tem um certame, inclusive, que deve trazer mais de 200 mil vagas. E eu convido você a ler a nossa matéria e também a responder a nossa enquete, qual que sai primeiro. Lembrando, a gente trouxe aí seis editais e você pode responder e conferir tudo na íntegra da nossa matéria lá no nosso site. Aqui está. E aí E aí E aí Obrigado.